Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Aprendeu? Eu quero ver todo mundo fazendo agora, hein? Estava ali de bobeira pensando, eu vou ganhar tudo o que fazer Shopping não rola, balada não fole, futebol hoje eu não quero ver Espero um pouco, pois o meu telefone toca Alô, é o meu pastor, irmão amado, quero lhe fazer um convite Vamos, casa dos, é agora, hein, ó Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Nas palmas, ó Estava ali de bobeira pensando, hoje é bom, ganho tudo o que fazer Shopping não rola, balada não fole, futebol hoje eu não quero ver Espero um pouco, pois o meu telefone toca Alô, é o meu pastor, irmão amado, quero lhe fazer um convite Vamos, casa dos, é agora, hein, ó Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Aleluia! Aleluia!